Para você que está pensando em fazer irrigação, mas não tem água disponível, não tem nenhum rio, nenhum arroio, nenhum córrego passando próximo a algum lago, como fazer? Então aqui tem algumas dicas que a gente pode deixar para você, para que você possa sim fazer irrigação. Uma grande estratégia que você pode ter, principalmente para aqueles que têm estados ou cidades que você vai estar morando, ou que você tem a sua propriedade, e você não tem água disponível por um determinado período de tempo, Uma grande estratégia é você fazer reservatórios, barragens, para captar a água da chuva. Ou seja, você tem um período de chuvas, onde você acumula a água, e depois você tem essa água disponível para utilizar em um período de seca. Essa é uma estratégia excelente, e a gente pode auxiliar você a calcular o tamanho de reservatório que você precisa, quais são as dimensões de reservatório que você precisa ter para fazer irrigação com o sistema de irrigação e irrigate. Outra dica muito importante que você pode utilizar são os poços artesianos. Você pode, então, cavar ou contratar uma empresa para fazer essa escavação e essa estruturação, e você utilizar água de poço para fazer irrigação. Ah, mas o meu poço aqui não vai dar vazão suficiente do sistema de irrigação. Você pode conciliar ter o poço e ter um reservatório, que não precisa nem ser tão grande, porque você vai estar repondo a água desse poço no reservatório, conforme você for estar utilizando. Então, você usa essa estratégia. Tenha o poço disponível e alimenta esse reservatório que você vai utilizar para irrigação. Porque hoje, mais do que nunca, você sabe, a partir de vizinhos, a partir de referências que você vê aí na imprensa, e também online, que quem tem irrigação consegue um resultado infinitamente maior. E além de resultado, tem tranquilidade. Não precisa se preocupar se vai chover ou não, e pode fazer o investimento em uma semente melhor, em um tipo de preparo de solo melhor, em um maquinário melhor, porque sabe que vai ter o resultado lá no final da safra. E vai ter mais safras durante o ano. Isso é fundamental. Você ter a segurança de retorno de investimento. Se você tem os seus filhos na propriedade, é isso que vai fazer eles verem o retorno que dá ali, para quererem ficar e quererem tocar o negócio. Então, se você tiver qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários, se inscreve no nosso canal, e deixe o like aqui embaixo, que para a gente é muito importante saber a sua opinião. Um forte abraço!